Música Salve, salve galera! Eu sou a Debi Mian e estive presente no DMC Brasil 2016 junto com o DJ Wee Lin e o DJ Marcelo Lima Bora conferir como foi esse mega evento? Eu sou o Marcelo Lima do canal DJ e hoje a gente veio fazer uma cobertura aqui no DMC E o Inflash é meu amigo, ele é da True School Tá aqui hoje, aqui no DMC O DMC lá fora começou em 1987 e aqui no Brasil começou em 89, 90 Inclusive nos primeiros campeonatos eu entrei nas eliminatórias, no Rhapsody Deu uma parada no começo dos anos 90 Agora tá voltando aí de uns dois anos pra cá Hoje vai sair mais um vitorioso aí que vai estar representando a gente lá no campeonato mundial E eu tô aí pra prestigiar aí Tem coisas que nas casas noturnas não dá pra fazer e só vê aí no final de campeonato Tem umas performances lá que o pessoal só faz vira o toca disco de cabeça pra baixo São legais, são legais Tem que ver Eu participei em 2008 quando o DMC voltou a ter no Brasil Eu participei mais assim pra realizar um sonho de adolescência porque eu sempre acompanhei o DMC, sempre gostei muito E eu não tinha muito costume de treinar porque não existia muito campeonato lá na minha cidade, em Belo Horizonte Então não tinha muito por que ficar treinando o Tentaglismo Eu treinava alguma coisa que eu inseria no set Mas não treinava especificamente pra batalha E aí em 2008 o DMC voltou Aí eu treinei especificamente pra entrar no DMC E foi quando eu conheci o Eric, conheci o RM Conheci uma galera do Tentaglismo aqui de São Paulo Bom, primeiro eu tenho uma satisfação imensa estar aqui Hoje, meu, esse ano, 2016, faz 20 anos Que eu consegui pra final de 96 Na final de 96, meu, era meio precário A gente, meu, a gente não tinha tanta coisa Meu, não era fácil o acesso a tocar disco A vídeos de outros DJs, alguma coisa Mas, meu, a gente tentava fazer do nosso jeito A gente sempre foi assim Tanto eu, como o Kuka Vários outros DJs, meu, que figuraram Hoje em dia eu vejo que a gente tem um acesso maior Às tecnologias Então eu acho que, meu, o Só Pobro é assim, meu Um maior empenho na gente poder, meu Tá jogando, meu, de igual Porque meu equipamento tem Tá na mão e igual pra todo mundo Hoje, hoje os DJs que estarão competindo Eu tenho certeza que eles estão dando, meu, o máximo deles Eles estão segurando um B.O. pra, meu Daqui 10 anos, meu, tem outros moleques Pra olharem pra eles E falar, meu, a gente vai segurar o Rojão Porque teve gente que, meu Tava aí, meu, dando o máximo Porque eu tenho certeza Que essa geração que tá hoje Me vê como, meu, um guerreiro E eles falam, meu, o Jack foi lá e representou É, aqui, ó, a de 96 Essa daqui é a de 97 E pra quem não sabe quem eu sou Meu nome é esse, Jack Você lembra do Jack quando ele participava do GMC? Cara, eu tenho uma A melhor lembrança que eu tenho do Jack É que ele foi o jurado Na final do campeonato da show business Que eu ganhei, ele que me deu o prêmio Pode crer Naquela época, quem era o Jack? Pra você, é o cara do GMC? Como que era? Ah, ele já era o cara do GMC Já era o cara que tinha lançado o disco Junto com o Código 13 Já tava fazendo mil e uma coisas E é uma inspiração Uau! Você lembra do Mark lá no campeonato? Como foi? Mano, a lembrança que eu tenho dele É ele atrás de um balcão Próximo à rua José Bonifácio Dentro da loja Mixando músicas Às vezes, meu Segurando na unha Assim, às vezes, meu Porque tinha um topo particular Que não tinha beat Aí ele colocava uma música de um lado E na outra fazia, meu Ele fazia mixagem Monstro Desde sempre Conhece? Não Ele é assim Ele não toca só a música Ele conhece todos os respiros Que tem a música É Dão um ódio isso Meu, o nego conhece tudo Demais Aí você brinca com o cara É assim Ele não tá só na cena do Drummond Bates Como, meu É a associação natural Ao Mark Mano, ele vai no House Ele vai na Black Antiga Se deixar, ele vai na Black Nova É tipo assim, meu Não marca com o cara Que ele é o Mark, cara E hoje você vai fazer o que? Vou fazer uma apresentação Com o seu Osvaldo Com o famoso seu Osvaldo Primeiro DJ do Brasil Vai ser muito legal A gente não ensaiou nada Eu não sei o que ele vai tocar Eu não sei o que eu vou tocar E o DJ bom é assim É tudo Vem de dentro Vem da alma É a primeira vez que você participa do GMC? Primeira vez É a primeira vez que eu vou participar É Muito louco isso, né? Que a gente via o GMC e tal Assistia aos vídeos E chega agora Tá aqui GMC Brasil Grande Cresceu bastante Ingressos sold out Molecada se empenhando bastante Jack e Kuka Dois caras que inspiraram Para os primeiros caras A fazer história, né? Bacana isso Bacana pra caramba Bela apresentação Você e o Osvaldo, então? Eu e o seu Osvaldo Estamos aqui pra acompanhar aqui DJ Mark, MC Jack Bela dubla Se contar as dois aqui de história Dá pra escrever um livro de umas 200 páginas, não? Algumas páginas Algumas páginas Algumas páginas Algumas páginas É legal Muitas músicas e muitas histórias Muitas histórias Muitas histórias Muitas histórias Muitas histórias Ah, Deus Cara que ensinou muita gente Incluindo essa pessoa que você fala Muitas histórias Muitas histórias Muitas histórias Muitas histórias Muitas histórias O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem, Mark. Quem já viu isso acontecer uma vez na sua vida? Eu tenho 32 anos de hip hop, eu só vi isso, achei que era lenda, Mark. Super prazer estar aqui, super boa noite, GMC Brasil. Super incrível, porque GMC sempre fez parte da minha história. Eu sempre quis ser um DJ de competição, mas depois que eu entrei num clube e vi os DJs tocar e fazer o baile, eu falei, não, não, não quero competir, não. O meu negócio é tocar pra galera. Foi onde eu comecei a me descobrir. Mas quando eu vi os VHS foi uma coisa super incrível pra mim, uma honra enorme estar aqui presente. ser brasileiro, representar o mundo fora, e tocar ao lado dos seus votos, pra mim, é um prazer viver na África. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. E vocês não podem imaginar a alegria de ter apresentado essa abertura com a cortina fechada depois, e abrindo como eu fazia antigamente, quando eu comecei lá em 58. E hoje estou aqui com vocês. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço, primeiro, a Deus pela oportunidade. Agradeço ao Rony pelo convite, ao Mike, o teu prazer de estar ao lado dele. E a todos os DJs do planeta Terra. Aqueles que estão... Aqueles que estão presentes aqui. Aqueles que estão acompanhando nós pela internet. E digo uma mensagem para todos. Continuem fazendo seu set musical. Seja em festivais, eventos, baladas. Vocês estão sempre inebriando o planeta com as belas músicas que vocês emitem pro mundo e pra nós. Muito obrigado a todos. Aplausos Quer, 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 quer a vontade? Resulta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DJ E aí? Pode, né? Meu, eu acho que... Caralho, pode não. A foto, a foto. A foto, a foto, a foto. Então, o tempo que a gente tem pra treino é muito pouco, tá ligado? Porque, infelizmente, ainda a gente não vive só da discotecagem, sacou? Então, trabalhando direto lá no Ney, vocês conhecem o Ney da Gringos lá, das nove às oito da noite, chegando em casa com pouco tempo pra treino, mas, graças a Deus, deu tudo certo aí. Valeu, canal DJ. Ok, o que eu acho sobre os brasileiros DJs? Eu acho que eles são muito bons, e eu acho que eles não foram representados propriamente. É uma das principais razões por que eu comecei a DMC no Brasil, so that the Brazilian DJs can get the recognition that they deserve. E isso levou um tempo muito tempo, mas agora o mundo está assistindo. Nós estamos fazendo as coisas do certo jeito, e eu acho que nós estamos ficando melhor e melhor cada ano. É não só os locales que estão fazendo as coisas, como DJ Sia, que está viajando internacionalmente agora, DJ King, você tem Trap Killers agora, que estão fazendo as coisas internacionais. Marque, ele está fazendo as coisas internacionais. O objetivo do DMC é mostrar pra essa galera como é trabalhar com vinil e toca-disco, independente da mídia, se ela seja digital ou só analógica. Não é simples montar um evento, não é só colocar o toca-disco em cima do palco e fazer os caras arriscar. Tem todo um conceito em volta disso tudo, então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o conceito de usar o toca-disco e do vinil. A gente aproveitou o nome da empresa, que é mundialmente conhecido, e por intermédio de você ter o conhecimento com alguns amigos artistas, a gente, na conversa, acabou caindo no conceito de gostinho de quero mais, de cada artista, e aí eu acho que essa é a fórmula que está dando certo. Também premiar umas pessoas em vida e mostrar pro mundo o que cada um faz, né? E a gente proporcionar, colocar o Brasil no mapa de novo, todo ano, entre os 30 melhores DJs e a nossa meta é sempre entrar entre os três, entendeu? Eu acho que além da competição não é só ganhar, ficar nervoso, etc. O legal mesmo é se divertir e mostrar pro mundo que a gente também sabe fazer alguma coisa bem interessante, bem criativa. Meu nome é Rune Yoyo, o guardião, e no canal DJ eu tô com vocês. Todos os DJs, vocês têm o apoio do GMC e da minha pessoa. Um abraço a todos. Treinem e mostrem ao mundo pra que nós viemos. Obrigado. Obrigado.